Ok pessoal, vamos lá. Você vai entrar nesse endereço aí, depois você vai clicar aí, depois de clicar vai escolher aí, depois você vai colocar essas opções aí, o número do seu CPF, o CPF do Santander e esse número aí. Repita esse mesmo número, depois confirme, vá para baixo e continuar. Aí daí é só escolher como quer gerar o boleto ou pagar, ok? É isso aí, vamos para o celular agora. Então, você vai entrar nesse endereço aí pelo celular, depois vai clicar nesse menu, certo? Depois você vai aplicar, clicar aí, depois você vai digitar o seu CPF, o CPF do Santander e repita esse mesmo número que está aí. Depois você vai confirmar, depois vai continuar, depois você pode copiar o código de barra para pagar ou direto com o aplicativo do Santander. É isso aí pessoal, se inscreva no canal e dê like. Até a próxima!